Nesse vídeo aqui, eu quero zero julgamento, eu não quero ninguém, mano, absolutamente ninguém aí nos comentários zoando o cara com o jogo contar a história já já, falando mal, dizendo que ele foi responsável, isso e aquilo, não. Sabe o que eu quero de verdade? Que todos vocês baixem esse vídeo e repostem no canal de vocês. Ué, cachorro, como assim? Você quer que a gente reposte o seu vídeo? Você não vai dar strike? Obviamente que eu não vou dar strike em ninguém e eu quero que geral reposte esse vídeo para que essa informação de uma vez por todas cheque a todo mundo. Todo mundo precisa desse conhecimento porque no último ano eu já fiz uns 4 vídeos desse assunto e mesmo assim, todos os dias a mesma coisa acontece. Há cerca de uma semana, eu iniciei uma conversa aqui no Instagram com o inscrito. Eu irei censurar o nome e a foto dele porque aqui não interessa com quem aconteceu, mas sim o que aconteceu. Tudo começou com ele me mandando a seguinte mensagem. Boa, cachorro, tudo certo, irmão? Preciso da sua ajuda, cara. Dropei uma butterfly e preciso saber mais ou menos qual o real valor dela. Se puder, dar uma força, vai me ajudar muito. Ele mostrou aqui qual era a faca, um canivete borboleta Doppler Gama de float 0.007 e fase 4. Uma fase muito boa, mano. Inicialmente eu não respondi as mensagens dele e aí ele mandou outra. Poxa, pensei que eu responderia. Mas se te interessar, mano, qualquer coisa me chama que eu vou vender ela. Só que eu vou vender para pessoas como você, que a gente acompanha, nos passa confiança, vou dar um jeito de chegar até alguém grande de confiança do cenário, enfim. Falou que queria vender a faca para mim. Não sou nenhum expert em skin, mas creio que ela pode passar dos 19.000, 20.000. Achei uma na... Aí ele cita o nome de uma loja aqui que, enfim, vou mostrar. Com float com 0 a menos que a minha por 17.791. Aí eu respondi, eu apareci, né? Eu falei, salve. Desculpa a demora. Vou comprar de você. Te passo a cotação em algumas horas. Eu acabei demorando mais do que, né? Mandei a mensagem no dia 16, às 6 da tarde. E só fui responder às 10 da manhã do dia seguinte. O dia seguinte chegou, eu chamei ele e disse o seguinte. Fala, Henrique, tudo bem? Consigo fazer 11.500 no Pix. E aí eu mandei esse áudio aqui que eu vou mostrar para vocês. Deem um ligue. Cara, nunca pode ser usada como padrão. Esse preço que eles colocam é pega otário, tá ligado? Aquele tiozão que tem muita grana, quer uma skincess e não faz ideia de como funciona o mercado. Vai oferecer a sua butterfly para eles, para você ver quanto que eles vão oferecer para tu. Enfim, eu consigo fazer esse valor aí, amigão. Se você tiver interesse, me dá um toque, fechou? Enfim, eu estava justificando o valor que eu ofereci. E estava falando que aquela loja que ele disse, que viu uma por R$17.000 e pouco. Aquela loja não poderia ser levada em consideração. Eu já falei para vocês, né? Essas lojas aí de Facebook nunca valem a pena, rapaziada. Enfim, mandei o meu valor para ele. Ele respondeu da seguinte maneira. Isso, pouco tempo depois. Fala, Cássio. Beleza? Tudo certo, mano. E por aí? Então, cara, esse valor é um valor ainda que não me interessa ainda, mano. Tipo, eu peguei a... Porque também eu não entendia muito. Tipo, eu não tenho muita skin também. Não faço coleção e tal. Ganhei mesmo na sorte mesmo. Aí procurei saber, fui procurar estudar um pouco sobre, né? Aí, tipo, esse valor ainda é um valor que não me interessa, mano. Mas qualquer coisa eu te chamo aqui. De repente mudar de ideia, sei lá. Mas pelo que eu ando pesquisando aqui sobre ela e tal. Valor, tipo, é um valor ainda que não me interessa, mano. Mas de qualquer forma eu te agradeço aí pela atenção, mano. Eu não te acompanho aí no YouTube e tal. Tipo, eu tava falando até pro pessoal do Discord, mano. Que se eu fosse vender essa faca, seria pra pessoas assim. Porque passa confiança pra gente. Então, mano, obrigado aí pela atenção. Tamo junto. Essa foi a resposta dele para a minha oferta. E tá tudo bem. Não tem problema, tá ligado? Eu mandei a oferta e ele negou. Acabou. O problema é que eu não vi essa resposta dele na hora. E quando eu lembrei dessa Butterfly, que eu fui abrir a Direct, já tinha se passado umas 24 horas. E aí, ele tinha mandado mais três áudios, além desse, com carinhas de choro embaixo. Cara, quando eu vi essas carinhas de choro, eu já pensei no pior, assim. Tudo fez sentido na minha mente, já. E os áudios confirmaram o que eu tava pensando. Boa, cachorro. Beleza, mano? Cara, eu tô precisando muito da tua ajuda, velho. Muito, muito, muito. Mano, eu tô passando mal, viado. Eu tenho a faca. Tipo, eu tenho duas contas, tá ligado? De ICS. Eu tenho essa aqui que eu ganhei a faca, que tipo, não tem nada, tá ligado? Mano, eu fui mandar a faca pra minha autoestim, mano. Aí, tipo, o bagulho cancelou. E foi por conta de um cara que eu não tenho adicionado, que eu não mandei proposta nenhuma, viado. Eu tô passando mal, viado. Desesperado, mano. Eu tô passando mal, viado. Desesperado, mano. Eu queria saber se você pode me ajudar com isso, mano. Cara, eu tô desesperado, mano. Desesperado, porque é o valor de uma skin que eu ia precisar muito na minha vida pessoal, tá ligado? E isso ia acontecer se eu tivesse vendido pra ti. Ia acontecer isso, cara. Eu ia tentar mandar pra ti. Ia acontecer exatamente a mesma coisa. E meio que é cumprir pra mim ainda, de alguma maneira. Eu tô desesperado, mano. Como é que pode? Mano, nunca tive nada, tipo, de valor no OCS. Foi a primeira vez, mano. E vir alguém fazer isso comigo. É, mano, como é que pode, bicho? Como é que pode? Nossa, eu até dei coração aqui, coitado. O cara vai achar que eu tô feliz com a tragédia. Enfim, mano, esse último áudio é arrasador, mano. Esse último áudio é arrasador, porque pensa no cara dropar um item super top no OCS. Um item que, mano, não vai, assim, mudar a vida dele, mas vai resolver alguns problemas, né? Afinal, um item de mais de 10 mil reais. Ele fica feliz. Ele conta pra mãe, pra irmã, pra esposa. Enfim, pros amigos. Pô, cara, Deus é muito bom. Deu bom aqui. Eu consegui um item muito caro. E aí vai... E acontece isso, tá ligado? Ele perde. Quem assiste o canal, já imagina o que aconteceu. Porém, ele assiste. E não faz ideia do que houve. Em 2020, eu fiz um vídeo só sobre esse tema. De um ano pra cá, eu postei de 3 a 4. Eu vou mostrar pra vocês o resto da conversa, explicar o que aconteceu. E vocês irem entender o porquê eu estou pedindo pra vocês baixarem e repostarem esse vídeo. Enfim, eu falei aqui. Salve, foi mal. Me perdi nas mensagens. Vendo agora seus áudios. Depois eu falei, mano, provavelmente você tomou um API Scan. Pode mandar ticket para a Steam, mas dificilmente irá conseguir de volta. Eu fui sincero. Se tem, não vai voltar pro cara. Como qualquer um de vocês que for escamado, também... Cara, a Steam não vai fazer nada. Foi escamado? Perdeu, mano. Acabou. Ele ainda diz aqui, ó. Triste demais, cara. Eu já vinha passando por um turbilhão de coisas ruins. Perca de emprego, lado financeiro. Ter ganho essa faca foi um alívio. Mas, ser roubado desse jeito foi mil vezes pior. Nunca senti o que eu senti hoje de madrugada. Triste demais. Eu nunca tive nada dessa magnitude. Tô bem abalado. Mesmo porque foi um sonho honesto destruído. Vamos lá. O que é o API Scan? E como vocês aí podem se prevenir? Como vocês podem evitar que esse tipo de coisa aconteça com vocês? O API Scan é quando alguém tem acesso à sua chave API da Steam. O scammer que tem acesso à sua chave API, ele tem controle de algumas funcionalidades da sua conta. Entre elas, cancelar trocas e criar outras novas. A sua chave API é comprometida quando você entra em alguns sites não confiáveis. Então, não fique logando com a sua Steam em sites que vocês não conheçam ou não façam ideia. Aqui no canal, os sites que eu divulgo são 100% confiáveis. Então, sim. Você pode entrar e logar com a sua Steam sem medo nenhum. Porém, tome muito cuidado. Pois, às vezes, pesquisando por esses sites no Google, outros semelhantes ou iguais, porém fakes, pagam o anúncio do Google para estarem no topo da pesquisa. E aí você pode acabar entrando num site que, na verdade, não é o que você imagina. E aí, tudo que você precisa é querer fazer uma troca. Com a sua chave API comprometida, assim que você decidir enviar a sua skin para um site, para um amigo, ou talvez para a sua Smurf, para a sua outra conta, essa troca será cancelada e, no mesmo momento, uma outra será criada. Muitas vezes, inclusive, essa nova troca que eles geram pede para você enviar a skin para uma conta fake que tem o mesmo nome e a mesma foto da outra que você realmente enviaria. Então, vamos supor que a minha API seja comprometida e eu não sei. Aí, eu vou emprestar uma faca para o Polex, por exemplo. Quando eu enviar a faca para o Polex, confirmar no meu celular, eles vão cancelar aquela troca e, ao mesmo tempo, irão gerar uma outra troca enviando a mesma faca para um perfil que tem o nome e a foto do Polex, mas, na verdade, não é o Polex. Ou, às vezes, nem isso. Só uma conta aleatória mesmo, vou cancelar a Polex, já vão enviar a faca para a outra conta. É meio bizarro, meio assustador, mas acontece todos os dias, cara. Todos os dias. É muito comum também você ter uma skin, aí chega um suposto colecionador interessado falando assim, ó, eu quero comprar a sua skin. Você pode logar nesse site aqui e me falar quanto que está valendo lá? E aí, eu pago o valor que está? Então, você loga e aí, nessa, ele pega a sua chave API. Mano, é bizarro. Mas, cachorro, como que eu sei se minha chave API está comprometida? E, caso ela esteja, como que eu faço? Como que eu faço para resolver essa situação? Bem, muito simples, você vai entrar aqui nesse link, steamcommit.com.dev.api.key. Aqui tem a minha chave e um nome de domínio que eu criei. Criem o nome de domínio de vocês, que vocês não vão esquecer, e salvem essa chave. E aí, mano, todos os dias, todos os dias não, mas uma vez por semana, ou então, quando você entrar no site suspeito, volta aqui nesse link e vê se o nome de domínio continua o mesmo. Se o nome de domínio mudou, fique preocupado. Mas, se mudou, é só você clicar aqui em revogar a minha chave API de Steam e pronto. Mas você tem que sempre estar monitorando isso daqui. Eu faço isso semanalmente, vocês precisam monitorar sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. Isso é extremamente importante. Façam isso. Baixem esse vídeo e repostem no canal de vocês com algum título que não seja igual ao que eu usei aqui nesse vídeo. Algum título que irá chamar mais a atenção dessas pessoas que são escamadas ou que têm medo de serem escamadas. Então, coloquem aí no YouTube. Como não cair no API Scan? Muito cuidado, API Scan, o scan mais perigoso do CS2. Enfim, pensem aí no título de vocês, mas vamos expandar esse conhecimento, porque, mano, esse tipo de coisa acontece centenas de vezes todos os dias. Muitas pessoas são escamadas dessa maneira e é uma parada zoada, mano, muito zoada. Se você está vendo esse vídeo aqui por um canal que não seja o canal do Cachorro 1337, eu só vou pedir que você venha até o canal do Cachorro 1337 e se inscreva. Isso aí vai ter um número de inscritos. Falta pouco, faltam 150 mil inscritos. Estamos com 850 mil, estamos quase lá. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aí, de verdade. E, ó, quer vender skins ou comprar de maneira segura? Vai na Dash Skins. É o site mais confiável. E o site também, onde você vai pagar mais barato e vender mais caro, perder menos dinheiro. Lembrando também que site de abertura de caixas tem vários fakes por aí. Se você quer entrar no mais confiável e seguro, é o que-drop.com. Deposita lá utilizando o cupom DOG. Ele dá 10% de bônus. E, usando o cupom DOG, preenche o formulário que está na descrição para concorrer a 15 facas de uma Alp Fade. Alp mais bonita aí do CS2. Tamo junto aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Jogo 1337. Falou! E ates o protagonismo? Até o próximo vídeo no canal do Jogo 1337. E aí Well... E aí 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 Tchau, tchau.